E aí gente, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny. No vídeo de hoje eu vou fazer o desafio de não poder fazer barulho com as madeiras, né? Gente, esse desafio aqui, meu Deus do céu, é um dos mais difíceis da Granny. Um dos mais difíceis, se não o mais difícil. Por que, Lucas? Cara, eu tô tentando três vezes e nas três vezes eu fiz barulho, gente, porque ele é muito difícil, tá? É muito difícil esse desafio. Vamos lá, galera. Eu vou descer aqui, eu já vou pegar a parte da arma que tá aqui e eu vou tentar fazer um negócio rápido, tá, gente? Vamos rápido. Corre, Lucas. Bora descer aqui. Por que, gente? Temos que agir muito rápido hoje. Vamos ter um monte de coisa pra fazer e ainda mais com o desafio, meu Deus do céu, vai ficar muito difícil hoje. Mas eu vou zerar, galera. Eu vou conseguir completar o desafio. Ou eu não me chamo Lucas. Eu vou mudar meu nome pra Jurisvaldo se eu não conseguir completar esse desafio, galera. Bora lá. Eu já completei um monte de desafio, gente. Não é possível que eu não vou conseguir completar isso também, né? Não é possível, Lucas. Ó, a aveia tá vindo. Passou. Vamos ficar aí dentro. Tomou uma sauninha, Granny. Gente, eu vou buscar a parte da arma lá no TED agora, né? Pera, antes eu vou pegar o livro, né? Vamos pegar o livro que tá aqui embaixo, né? Que eu tô na posição 1. Tá, ó. O livro tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Aqui tem uma madeira que faz barulho, né, gente? Aqui tem uma madeira que faz barulho que eu tô ligado. Eu sei que aqui tem uma madeirinha do mal. Tá, gente? Bora lá. Eu preciso vir aqui bem no cantinho, né? Tá, aqui eu fico preso, galera. Mas não tem problema, porque aqui tem um jeito de eu me soltar. Eu tenho que fazer, ó. Tenho que fazer isso aqui. Pronto, galera. Esse truque eu vi num canal no YouTube que eu consigo sair do corrimão, sabe, gente? Sem ficar preso. E sem fazer barulho também na madeira, né? Então, eu vou deixar o livro ali pra caso a gente precise usar de novo. E eu já vou descer pra buscar a outra parte da arma, né, gente? Tá, deixa a aveia passar. Passar aí, véia. Passar aí, passou. Bora lá, galera. Agora eu vou descer e vou pegar a outra partinha da arma, né? Deixa eu vir aqui. Eu já vou abrilogar a passagem, né? Pra facilitar. E já vou pegar ali. Bora rapidão. Empurrar aqui, Lucas, as coisas. Ai, gente. Que difícil esse desafio. Esse desafio é bem difícil, gente. Tá, ó. Beleza. Agora eu vou fazer um... Ah, não dá pra fazer barulho aqui, né? Vai. Rápido. Ai, pra cá a aveia vai derrubar as caixas, né? Ela vai derrubar as caixas, gente. Ô, minha Nossa Senhora. E agora? O que é que eu faço, gente? Eu não sei. Eu tô preso aqui. Ô, minha Nossa Senhora. Calma, galera. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Eu vou fazer um barulho aqui que ela vai pro outro lado, né? Vamos fazer um barulho aqui, ó. Vai, vai, vai. Vem, véia. Pronto. Eu acho que a aveia vai pro outro lado ali. E a gente vai conseguir ganhar um tempinho, né? Pera, galera, ó. Derruba essas caixas. Calma, gente. Eu tô tentando fazer uma estratégia aqui. Tenham paciência comigo. Tá, ó. Agora eu virei o Chaves, né, gente? Virei o Chaves agora. Beleza, ó. Fiz um barulho aqui. E agora sim. Eu acho que dá, hein? Ai, meu Deus. Vai, Lucas. Se esconde. Boa. Galera, Lucas ProPlayer entrando em ação, né, gente? Me respeita. Ó, ó. Como é que eu sou ProPlayer, gente? Ai, meu Deus. Ela me viu. Ui. Vai, se esconde. Ela me viu. Ela conseguiu me ver, gente. Mas eu me escondi. Tá pensando o quê, véia? Tá pensando o quê? Gente, hoje eu tô muito ninja, né? Hoje eu tô muito ninja. Hoje eu tô, ó. Eu liberei meu espírito de ProPlayer. Porque ninguém vai me vencer aqui hoje, não, Granny. Ninguém vai me vencer aqui. Tá, ó. Tô conseguindo. Peguei a minha parte da arma sem fazer barulho. A véia foi embora. Vamos fechar aqui o negócio. Deixa eu fazer um barulhinho aqui pra ela vir. Se esconde atrás da porta. E bora sai daqui, né, Lucas? Sai daqui. Fazer minha arminha. Agora fecha. Galera, eu estou conseguindo. Não tô nem acreditando. Tá, desce. Não tem armadilha aqui, né? Beleza. Conseguimos nossa arma já. Agora bota aqui. Deixa eu pegar aqui a outra partinha da arma. Vai. Pega. Pega, Lucas. Gente, eu espero que hoje dê certo. Tá. Montei a arma. Beleza. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou prender a Granny na sauna. Ó. Pronto. Vou me esconder. E vou atirar lá no negócio, né? Deixa ela vir. Vem, véia. Vem cá, véia, por favor. Tá vindo? Tá vindo a véia? A véia passou. Bora lá, então. Gente, sério. Esse desafio não é brincadeira, hein, galera. Não é brincadeira esse desafio. É bem complicadinho. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir de fazer esse desafio, gente. Bora lá, ó. Pronto. Já consegui as chaves de fenda. Eu vou pegar aqui o negócio. E olha o que é que eu vou fazer, galera. Eu vou colocar as chaves de fenda aqui, ó. Aqui perto. Então, vamos lá, galera. Eu vou colocar aqui do ladinho já. Pra gente usar ali. Boa, coloquei. Calma, galera. Tenham paciência. Eu vou conseguir, tá? Ai, pior. Pior é que eu precisava pegar a arma, né? Não tem nada pra fazer barulho aqui. Mas pera que eu sei um truque. Eu sei um truque, gente. Pra prender ela sem item. Lucas, como é que você vai prender a Gueni sem usar nenhum item? É um truque, gente. Olha. A aveia vai te ver. Olha, presta atenção. Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer, né, gente? Porque é bem difícil fazer isso. Ó. A aveia vai me ver. E ela vai ficar loucona. Aí você tem que fazer ela entrar. Ó. Entrou a aveia. Você só fecha, ó. Viu, gente? Isso aqui é um truque pra você não precisar de item. Só que às vezes é meio arriscado. Porque ela fica do lado de fora. Então, às vezes é um pouco arriscado. Mas ok, gente. Eu consegui. Bora, então, aqui, ó. Pegar a arma. E agora eu vou fazer o seguinte. Ih, tem uma armadilha bem aqui. Tá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei preso. Ainda bem que eu tenho um livro. Tá, vai, vai. Consegui, galera. Me libertei aqui. Agora, bora, Lucas. Pera, eu vou subir. Calma, gente. Uma coisa por vez. Uma coisa por vez, meu povo. Que tá complicada aqui a minha situação. Tá, eu vou... Ih, pior que eu acho que ela vai me ver. Pera. Ai, gente. Eu espero que ela não me veja. Eu acho que ela vai me ver. Eu já vou ficar mirando aqui. Porque caso ela me veja, eu já mato ela. Ai, Jesus Cristo. Tá, ela derrubou as caixas ali. Gente, ó. É porque eu joguei o boneco um pouco errado, né. Então, eu fiquei com medo de errar. Calma, galera. Eu vou ter que esperar o boneco voltar, né. Não, calma. Fiz um barulho aqui. Agora, espera ela passar. Ai, gente. Tô com medo dela me ver aqui. Não me ver, Granny. Por favor. Véia. Tu não me vê, né. Ela tá vindo. Será que ela me vê? Ai, não me viu. Não me viu. Bora. Corre. Gente, chame a ave. Agora eu vou descer lá embaixo, né. Gente, eu fiz isso porque se eu fosse direto, ela me veria. Sabe? Ela teria nascido aqui perto. Porque às vezes ela nasce aqui, gente. Então, eu não quero arriscar, né. Pula aqui. Ô, Deus. Eu quero vencer hoje. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Por favor. Ai, pior. Ih, gente. Me lasquei. Aqui faz barulho. Não faz, galera? Ô, Deus. Eu me esqueci que aqui faz barulho. Como é que eu entro aqui, gente, sem fazer barulho com a madeira? Ah, lascou. Gente, eu não acredito que eu me esqueci que aqui faz barulho. Não é possível. Porque eu fui tão trouxa assim. Ai, gente. Eu me esqueci que aqui faz um barulho. Ô, Deus. Viu? Ô, Deus. Por que eu me esqueci que aqui fazia barulho? Eu sou muito trouxa também, né. Ô, gente. Como é que eu me esqueço disso? Tá. A venta aqui não, né. Tá. Vai. Corre. Vai, Lucas. Entra, galera. Não vou conseguir. Eu vou ter que ir pelo buraco. Ah, gente. Vocês viram como esse desafio é difícil? Ai, Deus. Esse desafio é muito hardcore, gente. É muito difícil esse desafio, cara. Eu me esqueci que ali faz barulho. Eu vou ter que ir pelo buraco, gente. E como é que eu vou... Mano, é difícil demais, galera. É muito difícil esse desafio. Mano, que complexo, cara. Você tem que calcular, gente. O que é que você vai fazer? Porque é muito difícil esse desafio. Tá. Eu vou ter que vir por aqui, gente. Porque lá por cima não dá. Porque faz barulho a madeira ali. Tá. Bora lá, galera. Pronto. Aí eu vou ter que botar a arma pra cá, gente. Pera, galera. Calma. Calma que eu vou conseguir. Ó. E aí eu vou ter que botar o negócio aqui. Vou ter que pegar o item. Ah, pera. Ai, eu me congelei. Nossa, trouxa. Ai, gente. Que ódio. Ai. Galera, calma. Eu ia fazer o seguinte. Deixa eu explicar pra vocês. Deixa eu me explicar, né? Porque eu tenho que explicar. Porque uma trouxice dessa tem que ser explicada, né, gente? Eu vou falar. Eu ia pegar o graveto, gente. E eu ia colocar ali na passagem, né? O graveto na passagem. Só que aí, gente. Como é que eu ia sair dali se eu matasse a Gwen? Eu ia ficar preso, né? Porque se eu subisse, ia fazer barulho. Então, o meu plano era morrer pra Gwen. Não tem outro jeito. Eu ia me matar pra Gwen pra eu nascer no quarto de novo, sabe? Só que sem fazer barulho. Aí, por isso, gente. Que eu ia tirar a armadilha de gelo pra Gwen não morrer. E eu consegui, entendeu? Vocês estão entendendo, gente? Pra Gwen me matar. E eu sair do lugar lá sem fazer barulho. Eu ia perder uma vida, gente. Uma vida só pra não fazer barulho. Só que aí, galera. Eu me autocongelei, né? Tá, deixa a Gwen embora. Eu vou ter que voltar lá de novo, gente. Pra pegar o graveto, né? Então, vamos lá. Eu vou ter que fechar aqui, né? Pra ver a não vir. E vou ter que fazer barulho aqui. É, gente. Assim, esse desafio é um dos mais difíceis. Não, um dos mais não, né? Eu acho que é o mais difícil de todos, né? Ai, galera. Tá complicado pra mim hoje. Não tá fácil. Não tá fácil. Não. Tá, gente. Agora eu vou descer. E vou lá no negócio do esgoto de novo, né? Bora lá, Lucas. Não desista. Não desista, cara. Você tem que conseguir. Eu preciso me matar. Gente, eu vou ter que me matar de novo aqui, tá? Por que, Lucas? Porque eu já expliquei a vocês, né, gente? Não tem como eu sair daqui, né? Sem me matar pra Granny. Porque ali faz barulho. Então eu preciso me matar aqui. Não tem outro jeito. Eu queria, eu não queria. Mas é a única solução que temos hoje, né? Então vamos lá, ó. Eu vou tentar. Eu vou colocar esse negócio aqui. E eu espero que a Granny não fique congelada aqui. Né? Porque ela pode congelar aqui. Ô, Granny, me mata aí, por favor. Granny, me mata logo. Acaba com o meu sofrimento logo, velho. Pronto. Ai, galera. Triste dizer, mas lascou-se. Lascou-se, lascou-se. Por quê? Tem um item no covo. E eu preciso do item do covo. Mas como é que eu vou pegar o item do covo? Se ali faz barulho. Vocês me entenderam? Então, gente, não tem solução pra isso, entendeu? É tristeza e pronto. Mas calma, que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Se no covo, galera, não fizer barulho... Lá, se eu for no cantinho, será? Se não faz barulho? Eu posso conseguir, gente. Vamos ver. É o jeito. Se no covo, gente, não fizer barulho, eu consigo. Tá, a aveia está aqui, ó. Beleza. Deixa ela ir embora. Vai, velho. Vai embora, por favor. Ela está indo embora, ó. Está indo embora. Beleza. Deixa ela ir embora mesmo, porque às vezes ela volta, né? Tá, acho que ela foi embora. Beleza. Vamos lá. Vou derrubar aqui o negócio pra ela vir. E, gente, é agora. É agora a hora. Será se vai fazer barulho? Ou será se não vai fazer barulho? Fiquem aí para ver. Tá, vamos, gente. Bora lá. E agora, se fizer barulho, lascou-se, entendeu? Não tem jeito. E eu vou ter que tentar um outro dia, galera. Em uma outra posição. Porque eu não sei se essa posição aqui foi uma posição muito boa pra gente, sabe? Eu acho que foi uma posição um pouco ruinzinha. Mas beleza, né? Bora ver. E se der errado, eu vou postar mesmo assim, gente. Porque eu não quero perder o meu vídeo, ó. Vamos lá. Vamos no cantinho. Ai, Deus. Calma. Tô com medo. Eu tô cagado de medo, gente. Ai, eu tô sem munição. Mas vamos testar logo se funciona, ó. Bem no cantinho. Galera, funciona. Eu consigo pegar o item sem fazer barulho. Eu tô de boca aberta, gente. Mas agora que eu vim pra cá, eu vou morrer de novo. Ah, galera. Sério? E isso que eu vou ter que me matar de novo aqui? Gente, eu não queria me matar de novo aqui. Mas é o único jeito, galera. Não tem outro jeito. Eu vou ter que me matar aqui. Pera, deixa a Gwen vir. Galera, funciona. Eu não morro, gente. Eu não morro. Eu não vou... Não vai fazer barulho. Não vai fazer barulho se eu chegar perto do covo. Então, ok. Eu tenho mais duas vidas ainda, né? Acho que eu tenho duas vidas, né? Não sei. Meu Deus. Minha quarta vida já, galera. É minha quarta vida. Eu só tenho duas vidas, gente. Eu tô nervoso, cara. É sério. Eu tô tremendo, gente. Tremendo. Porque eu não posso perder. Vai funcionar se eu for esperto, né? Tá, galera. Temos o graveto. Temos o livro. Temos a chave de fenda, né? Que tá lá já. Calma. Deixa eu fazer barulho e me esconder aqui. Agora eu não posso mais morrer, gente. Agora eu não posso mais morrer de jeito nenhum, tá? Agora eu preciso sobreviver. Não pode morrer aqui, entendeu? Bora. Vai. Pronto, galera. Eu vou prender. Ah! Não. Não. Vai. Ai. Fecha. Fechei, gente. Ai, se esconde. Vai, Lucas. Vai. Pronto, galera. Me escondi. Meu Deus do céu. Tá, gente. Eu caí na armadilha, mas agora vai dar certo. Eu não vou perder esse desafio. Me respeita, Granny. Agora é questão de honra aqui. Entendeu? É questão de honra, Granny. Tá, vai. Eu fiz barulho aqui. Gente, vamos lá. Calma. Todo mundo. Respirem, vocês. Respirem. Respirem. Que vai dar tudo certo. A gente vai conseguir vencer. Vai dar tudo certo. Tá, eu fiz barulho aqui. A aveia vai vir. A gente vai sair. Vai fazer barulho na sauna. Vai. Meu Deus. É tanta coisa pra fazer, gente. Que vocês devem estar ficando malucos já, né? Vocês devem estar. Meu Deus, Lucas. Oi, você tá sofrendo. Só que não, gente. Eu gosto de fazer os desafios. Eu gosto. Eu acho muito legal, sabe? Eu acho muito legal. E diferenciar o jogo, né, galera? Deixa o jogo mais difícil. Eu adoro os desafios. Só que, tipo assim, galera. É complicado. É bem complicado. Ai, pior que ela vai demorar um ano pra vir. Porque ela tá no quintal. Então, vamos aproveitar que ela tá longe. Vamos falar. Gente, eu vou lá no covo. Vou pegar a arma. E aí, galera. Eu vou matar o covo. É isso aí. Só que eu não vou poder ir pela frente, né? Eu vou ter que dar toda a volta pra matar o covo, galera. Gente, comenta aí. Continua. Vamos ver quem tá assistindo o vídeo. E bora ver quem que é a continuação. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Bora lá, gente. Aqui vai fazer barulho, né? Então, vou ter que vir bem no cantinho. Tá, eu fiquei preso, né? Mas é... Ai, Deus. Ai, peraí. Deixa eu livrar aqui, caso eu fique preso de novo. E como eu falhei a vocês, né? Vamos aqui embaixo...